A microdissecção testicular no enfrentamento da asoospermia. No vídeo de hoje, iremos explicar como podemos aumentar as chances de recuperação de espermatozoides nos testículos de homens asoospermicos e como isso pode ser um fator determinante no sucesso do tratamento de reprodução assistida. A asoospermia é a condição mais grave de infertilidade masculina. Nessa situação, os espermatozoides estão totalmente ausentes no seme desses homens. A condição, não por acaso, traz muita apreensão, ansiedade e incertezas na vida desses casais que enfrentam a infertilidade. Apesar de ser uma condição tão preocupante, ela não é tão rara assim. Estima-se que cerca de 10 a 15% dos homens inférteis sejam asoospermicos e que essa asoospermia acometa cerca de 1% de todos os homens. Nessa situação, quando a varicocele e problemas genéticos são afastados e quando não existem tratamentos hormonais para um hipogonadismo secundário, o tratamento será realizado por meio de fertilização in vitro, com a tentativa de recuperação de espermatozoides diretamente dos testículos. Infelizmente, nem sempre temos sucesso na busca de espermatozoides nessas captações testiculares. E quando não achamos espermatozoides nos testículos desses homens, a única saída é lançar mão de espermatozoides de banco de seme, ou seja, espermatozoides de doador. Bem-vindos ao AndroCenter, o seu canal de saúde sexual e reprodutiva masculina. Meu nome é Gustavo Marquezine Pau, sou médico urologista e me dedico a andrologia, medicina sexual e infertilidade masculina há mais de 15 anos. Hoje temos um tema especial, a microdissecção testicular, uma técnica que aumenta as chances de se achar em espermatozoides testiculares durante o tratamento de fertilização in vitro. Vamos explorar como essa técnica aumenta as chances de paternidade biológica e por que ela é considerada um avanço significativo na medicina reprodutiva. Fique até o final e saiba tudo isso. A azospermia não obstrutiva é uma condição onde não existem espermatozoides presentes no seme, devido a uma falha na produção espermática. Isso representa um desafio significativo para casais que desejam iniciar uma família. Felizmente, com o desenvolvimento da medicina reprodutiva, nos dias de hoje, com uma quantidade muito pequena de espermatozoides, já é possível realizar o tratamento de fertilização in vitro. Virtualmente, com apenas um espermatozoide, já conseguimos viabilizar uma fertilização pela técnica do ICSI. No ICSI, sigla em inglês para Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoides, realizamos a injeção de um espermatozoide dentro do óvulo e, com isso, temos chances bastante significativas de darmos origem a um embrião. Um embrião que é o início de uma nova vida, que poderá originar um bebê. Acontece que nos homens azospérmicos não temos espermatozoides no ejaculado. Assim, precisamos buscar espermatozoides dentro dos testículos num procedimento chamado biópsia testicular. Na biópsia testicular, realizamos uma pequena cirurgia, na qual retiramos um fragmento de tecido testicular, que é enviado ao laboratório para ser analisado pelo embriologista, que processa essa amostra e tenta resgatar espermatozoides de dentro dos túbulos seminíferos. Mas não é todo fragmento de tecido testicular que apresenta espermatozoides. De modo geral, um fragmento retirado de modo aleatório tem chances de aproximadamente 45% de apresentar espermatozoides. E quando não temos espermatozoides, a única opção que nos resta para completar a fertilização é a hostilização de espermatozoides de banco de seme. Entre o final dos anos de 1990 e o início dos anos de 2000, um urologista da Universidade de Cornell, em Nova York, propôs uma nova técnica de busca de espermatozoides dentro dos testículos, a microdissecção testicular. O Dr. Peter Schlegel, em seus estudos, identificou que os túbulos seminíferos testiculares mais engurgitados eram aqueles que tinham mais chances de apresentar espermatozoides no seu interior. E isso possibilitou um aumento significativo das chances de se encontrarem espermatozoides dentro dos testículos. Mas para isso, ao invés de remover tecido testicular aleatoriamente, nós precisamos selecionar os túbulos com maior probabilidade de conter espermatozoides. E isso só é possível com o auxílio de uma varradura testicular utilizando um microscópio cirúrgico durante a captação. Essa captação, chamada de microdissecção testicular ou hemitese, além de aumentar significativamente as chances de sucesso, em comparação com os métodos tradicionais, também proporciona remover menos tecido testicular, preservando melhor a função hormonal do paciente. Nesse momento, você deve estar se perguntando como é feito esse procedimento. Sob anestesia, realizamos uma abertura dos testículos e utilizamos um microscópio cirúrgico para ampliar a visão dos túbulos seminíferos, que são minúsculas estruturas internas dos testículos, onde acontece o processo de produção dos espermatozoides. Essa ampliação permite a identificação precisa dos túbulos que parecem mais saudáveis e possivelmente aqueles com mais chances de conterem espermatozoides. A técnica é minuciosa e requer não apenas conhecimento especializado, mas também a habilidade em microcirurgia do cirurgião que irá realizar o procedimento. Os benefícios dessa técnica são bastante claros. Além de aumentar as chances de se encontrar espermatozoides viáveis para fertilização in vitro, minimizamos os riscos de danos aos testículos, permitindo uma maior preservação dos testículos e da sua função. Nos estudos do Dr. Peter Schlegel, ele demonstrou que pela microdissecção testicular, se aumentaram as chances de se encontrarem espermatozoides de 45% para 60% em comparação com a biópsia testicular convencional. Ou seja, quase um terço a mais de chances de se encontrarem espermatozoides. Desde então, essa tem sido a técnica padrão ouro na busca de espermatozoides dentro dos testículos, de pacientes azospermos que são submetidos à fertilização in vitro. Mas ainda nos dias de hoje, infelizmente, não são todos os centros de reprodução assistida que dispõem dessa tecnologia. Isso porque demanda de um urologista treinado na técnica e também com experiência em microcirurgia. Além da necessidade de se ter um microscópio cirúrgico na sala da cirurgia onde acontece a captação. Se você ou alguém que você conhece está lutando contra a azospermia não obstrutiva, saiba que há esperanças. A microdissecção testicular, ela representa uma das muitas inovações no campo da medicina reprodutiva, que estão disponíveis para nos ajudar. E a cada dia a mais temos ajudado pacientes de modo online, por meio de teleconsultas. Caso tenha interesse numa avaliação individualizada, acesse os links na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. A análise do seu caso em específico é fundamental para que seja indicado o caminho mais adequado na jornada entre a azospermia e o seu bebê em casa. Nosso trabalho também, aqui no canal do AndroCenter, é divulgar conteúdo médico de qualidade em andrologia, infertilidade e medicina sexual. Caso tenha gostado desse conteúdo, deixe o seu like. Isso, além de ser de graça, nos motiva e também dá relevância para o conteúdo dentro da rede social. Ficou com dúvidas? Deixe aqui embaixo nos comentários. De modo alternativo, você pode me mandar um direct lá pelo Instagram. Meu Instagram é o arroba dr.gustavopaul underline andrologia. Por lá, também temos muito conteúdo informativo, além da possibilidade de você acompanhar o meu dia a dia. Caso ainda queira mais detalhes a respeito do problema, deixarei um vídeo aqui na sequência. Afinal, é muito importante que o paciente sempre saiba o porquê de tudo. Seriedade, transparência e honestidade são pontos fundamentais na nossa relação com os nossos pacientes. Hoje, eu me despeço por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho